E por que teimas nesta dor? E por que não lhe queres dar fim? E por que teimas nesta dor? E por que não lhe queres dar fim? Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade. Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade. Os teus beijos perdidos prendem minha alma à saudade. Mesmo que eu beijar não sintas o que a tua boca diz. Mesmo que eu beijar não sintas o que a tua boca diz. Meu amor, por mais que mintas, nos teus beijos sou feliz. Meu amor, por mais que mintas, nos teus beijos sou feliz. Ora aí. Os teus beijos, que a tua boca diz. Aplausos. 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 A parte mais eu não posso